Olá, meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 aqui da Livraria Entre Livros, nosso cenário preferido. Estamos aqui cercados de livros por todos os lados e vamos agora conversar com o Raimundo Clementino Neto. Nós estivemos conversando com o Raimundo lá no Salipe e nós abordamos o último trabalho que ele fez que foi sobre o Pequeno Príncipe em Cordel, uma coisa muito interessante que ele fez e quando nós acabamos a nossa entrevista ele me falou de um outro livro que ele tinha feito também que era Controvérsias do Mundo do Durundin. E é sobre isso que nós vamos agora conversar, saber quem é esse Durundin. Bem, amigo, o Durundin é uma criança que esqueceu de crescer e permanece no adulto. Então toda hora que ela se manifesta dentro daquele adulto, que ele age como criança, então a figura do Durundin aparece. Então a gente pensou em criar esse personagem que é derivado do nome de Raimundo e tinha que ser no diminutivo, que era criança. Então ficou aquele negócio de Durundin e aí a gente acabou dando esse nome de Durundin. As controvérsias do mundo de Durundin são coisas de adulto que a criança pratica, que você jura que não vai dar certo e ele acaba dando uma lição de vida com aquela dificuldade, com aquela coisa incerta, mas acaba tudo dando certo. Então esse é o mundo de Durundin. Certo. O livro é ilustrado? É ilustrado e eu tive a felicidade de encontrar um ilustrador cearense, o Arevaldo Viana, que é famoso nacionalmente, que se prontificou a fazer o trabalho e eu tinha lá as ideias escritas e eu não sei desenhar nada. E o Arevaldo, ele tanto reforçou, ele entendeu onde eu queria chegar e aí fez uns desenhos belíssimos que acabaram de reforçar aquilo, aquela mensagem que eu queria transmitir a cada leitor. Então, além do desenho para enfeitar, o livro preencheu um espaço que eu estava querendo também, de ter um cordel no formato de livro, o famoso cordel livro. E sempre me cobravam e tal, e eu era cordel ou então livro, nunca misturei. E aí se daí preencheu o espaço, eu já estava precisando e agora acho que completou. E aí a gente também fez com a ideia de homenagem a uma pessoa, justamente, que acho que nem criança, era chamado Raimundo, daí a origem do nome. E numa proposta de difundir a leitura, a literatura, a gente conseguiu um pequeno recurso, né, o livro saiu sem muita despesa para o autor. E ele foi apresentado a primeira vez numa cerimônia, numa festa de casamento, de renovar o casamento, né, para todos os convidados. E foi uma lembrancinha que o pessoal levaram, eu fiquei com cuidado de manhã de olhar se tinha ficado algum por cima da mesa jogado e tal, mas todo mundo levou. Então, com certeza, aquele pessoal que se levou é porque ou começaram a ler e depois terminaram ou vão ler um dia, mas jogar no mato, destruir o livro, eles não vão. Então, eu acho que foi um momento oportuno e feliz que a gente teve de colocar a leitura para andar, né, de fazer com que as pessoas leiam, né, que é o maior prazer que a gente tem, né, é quando você escreve, que alguém lê e comenta e tal. Quando a sua leitura chega no leitor, a gente que escreve se sente realizado. Então, aquele momento, eu acho que foi uma dessas poucas oportunidades e eu ainda pretendo fazer mais, ainda quero encontrar outras pessoas que dêem ideia, promovam as festas e essas festas geralmente se gastam muito, tá. E um livro, um livro não é caro, né. Agora, na hora de comprar o livro, é, não sei, é poesia, sei lá, é emoção, é uma coisa abstrata. Então, a pessoa, às vezes, vai trocar o dinheiro físico, né, pela coisa abstrata já fica mais complicado. Não sei. Então, a gente procura todos os meios para fazer com que a leitura ande, com que os livros sejam lidos, né. Então, isso aí foi uma alternativa, uma saída, sei lá. Muito feliz que a gente teve, né. Eu fiquei com o meu livro, o convidado se sentiu homenageado, tá. Preenchi o espaço que eu estava precisando, tem um livro desse, um livro todo ilustrado. E é um livro universal, apesar de se passar aqui, Piauí, Timon, aí no Maranhão, a gente colocou uma foto do Cabeça de Cuia, para dizer que aquilo se passava no Piauí, tá. Então, é uma coisa que nasceu aqui e é a ideia daqui para o mundo, né. Não precisa a pessoa ter nenhum vínculo com o Piauí para entender as controvérsias, né, praticadas por Duhundin no decorrer da leitura. Me diga uma coisa, é... Raimundo, o Duhundin, aliás, o Pequeno Príncipe, que, no caso, colocando como se fosse seu original, mas só pelo trabalho, fica em que número de livros você já escreveu? Bem, eu considero livros 12, apesar que os primeiros eu não sabia e não tive muita aquela preocupação com editora e SBN, e depois a gente foi escrevendo mais e foi percebendo. A gente fez lançamento, né, eu fiz lançamento dos primeiros todos, apesar de ter alguns saídos sem editora. Aí depois eu fui incorporando editora e SBN, essas coisas, e hoje eu só faço desse jeito. Em compensação, o lançamento eu aboli, é dificilmente, eu faço lançamento de meus livros. E eu acho que aqui no Piauí, não sei, não tem muito movimento. Quando a gente encontra uma oportunidade dessa, tem que agradecer muito. Quando encontra o Salip, tem que aproveitar ao máximo, porque aí não é todo dia, né, acaba. Então, do Rundinho, a gente conta a história daquele homem que fazia, tinha atitude de crianças, e todo mundo duvidava que não dava certo. E aí no final, deu tudo certo, ele é uma pessoa hoje com 65 anos, realizada, e a vida toda foi colocando uma criança à frente, né. Primeiro a criança, aí todo mundo duvida, não vai dar certo, vai. Mas aí no fim, acontece, é como se fosse uma filosofia, né, acontece que tudo dá certo. A gente fica encabulado. No final do livro, a gente diz até que as controvérsias, elas serviram de lição, né. Ele sofreu tanto e tudo, mas conseguiu ser bem sucedido, ter as coisas, um pouco e nem tanto, né. Mas conseguiu mais que muita gente, é uma pessoa feliz e que viveu a vida, tá. Então, eu acho que a gente tinha que olhar mais para esse lado da criança. Isso foi o ano passado que a gente fez, e agora com a adaptação do pequeno príncipe, aí reforço mais ainda, né. A gente não pode esquecer a criança que foi e a criança que existe, né. E as atitudes de criança como agem, a gente não pode sacrificar, não pode mudar, né. Aliás, a criança, eu acho que vem de criatividade, tem alguma coisa a ver com criatividade. Já esse nome, acho que é por causa disso. Então, tem que deixar, né, tem que deixar a criança agir. E não podemos pisar em cima, direcionar para o outro lado, por interesse. Então, isso aí, eu acho que é uma coisa que a gente precisa. O Durundinho tem um pouco disso, dá uma lição de vida. E o pequeno príncipe, todo mundo conhece, cordel ou não, mas todo mundo sabe que é um lixo de reflexão, tá. Então, cada um, eu acho que é uma lição de vida, para quem submeter a leitura. Diga uma coisa, Raimundo, no caso dessas controvérsias. Existe um número de controvérsias? Doze trabalhos de Hércules, as doze controvérsias do Durundinho. Quantas controvérsias tem aqui? Só de brincadeira. São infinitas, são infinitas e, como é uma vida, ao longo de uma vida, eu citei algumas. Então, falando assim rapidamente, como a gente está aqui no Piauí, o cenário que eu usei foi um terreno, uma roça, até hoje não sabe se é terreno, roça ou se é chácara, que o Durundinho comprou. E aí fez um açude e o açude não chovia, né, passou cinco anos para poder entrar água no açude. A primeira chuva que foi muito grossa levou à parede. Então, isso é uma controvérsia terrível. Aí ele teve que esperar mais um ano, fez uma parede reforçada. Aí veio uma chuva, a parede aguentou. Em contrapartida, o solo cedeu e a água sumiu. Então, mais um ano sem água. Então, ele improvisou umas lonas lá e tal, para forrar, para juntar água, para não filtrar, para não sumir. E aí os animais correram em cima da lona para lá e para cá, passeando e brigando, rasgou a lona. Aí ele teve que esperar mais um ano, quase dez anos, para conseguir água. Aí, depois disso, levou um trator e aí fez um serviço monstro, colocou uma lajota no fundo. Aí pronto, mais uma controvérsia enorme, para conseguir juntar água, que é essencial. Aí começou a criar os peixes na água. Aí um dia chamou os amigos para ir pescar, mas os peixes eram pequenos demais. Aí ele colocou, levou uma rede para pescar e aí não pescou nada que o peixe ia embora. O buraco da rede era grande. Aí ele comprou uns peixes grandes e jogou para educar, para ensinar os pequenos. E aí o peixe grande acabou comendo os pequenos, serviu de alimento. E ele achou que os vizinhos lá, não sei quem, tinham entrado e tinham roubado, que o peixe não podia caminhar. Mas aí, né, continuou a luta, né, com tomar esse peixe. E aí conseguiu adquirir uns produtos para alimentar os peixes, uma coisa extra, assim, que nem queijo, perto do vencimento. E iogurte que estava perto de vencer e ele pegava e trazia. E aí começaram a comer demais, né, e aconteceu que aí os peixes começaram a morrer, né. De tanto comer queijo, de tanto comer, sei lá, essas coisas perto do vencimento. E os porcos no iogurte, né, também. Aí começou a morrer, né. Então foi mais outra luta. Aí ele largou, né, esse negócio de comida. Aí começou a comprar, tipo, ração balanceada para o gado. E aí o gado gostava tanto que chegou, vez por outra, você vê uma reis embriagada, meia louca, né. Era a cevada que ela tinha comido demais e aí ficou meia bêbada, né. Meia louca. Bem, então as controvérsias são muitas, né. Isso aí, sem falar, né, que borrego era comido por onça e raposa comia galinha. Tudo que você imaginar, aconteceu lá no sítio dele. Onde chegou ao ponto até de uma cachorrazinha lá que ele criava no meio do bocadelo lá, morrer enforcada. Então esse enforcamento aí eu achei interessante, que é difícil, né. Mas a cachorra tinha mania de dormir numa rede e acordava tarde assim, né. Ela deitava embaixo, depois via a rede aí que entrava na rede. Aí uma vez ela acordou meio atordoada desse sono lá, acho que teve um pesadelo. E aí quando ela foi pular, ela errou lá, sei lá. E aí acabou metendo a cabeça no punho da rede e aí não conseguia passar. O peso não deixava com que ela passasse, né. E aí ela ficou pendurada e acabou, quando encontraram a cachorra, estava morta, né. Então teve um monte de controvérsias, mas são muitas. Eu estou lembrando de algumas aqui, mas teve várias delas. Teve o porco, né, o porco que era grande, reprodutor, tinha muita valia para ele, adoeceu. Aí o veterinário disse, olha, isso daí vai precisar de um tratamento longo, a medicação é cara, mas vai ficar bom. Isso foi fácil. Foi quase dois meses, né, de trabalho e tal, e recuperou. O porco levantou. E aí um dia estava deitado lá numa água fresca, lá misturado com lama. E o Dom Rundim foi sair apressado no carro e deu uma ré e o porco levantou e ele acabou passando por cima do porco. Então teve várias controvérsias. Bom, mas não é só controvérsias, né. Em cima disso tudo, né, ele ainda conseguiu superar. Ele tem um comércio que vende comida. Ele reaproveita o resto da comida, né. É como se, é a reengenharia, né, é como se estivesse reciclando aquilo. Leva para lá de volta alguma coisa que dá para aproveitar, tá. Aí tem o lado também do preservação, né. Então ele trata muito do, ele trata muito da preservação, né, do meio ambiente. Essa reciclagem que ele faz de comida, né, esse cuidado que ele tem de veterinário. E são muitos animais, então todo mundo acha que é coisa louca, mas eu sei que no final dá tudo certo. Quando chega no final do ano, ele junta a criançada lá de perto, alguma de Teresina. Leva tudo quanto é criança para lá. Ele se veste de Papai Noel. Ele junta os animais do sítio, aquele que são mais manso. E faz um pré-exépto de verdade, sabe. Então a criançada gosta muito, né. E também o Dundin visita muito as instituições de caridade, né, e ajuda à medida que ele pode, tá. Então ele conseguiu, com todas essas controvérsias, tá, ele conseguiu fazer isso tudo. E com um pequeno vestígio de ver a pessoa e falar desses assuntos, ele despertou em mim o interesse de fazer um livro contando as controvérsias e a importância dela. E, no fim, homenagear ele próprio com as próprias controvérsias, né, que ele mesmo gera, tá. Então, acabou sendo uma coisa, assim, legal, uma coisa muito boa para todo mundo, né. Uma coisa muito, vamos dizer assim, lucrativa. E partiu dele, partiu dele. Sem aquele personagem, eu não ia fazer nada. Eu ia ficar acomodado no meu canto e tudo. Mas você vê aquilo, aquelas atitudes, às vezes ele conta, ele mesmo e tal, e às vezes até aumenta, né. É lógico. Isso. Aí a gente jogou no cordel, eu tava precisando de um livro desse, eu tava precisando de um desenho do Arevaldo, né. Eu precisava precisando de um livro desse para levar para as bienais quando a gente sai por aí, né. Então ele chegou na hora muito boa e preencheu um vazio muito grande, né. E foi muito, assim, oportuno, tudo, né. E o do Rundinho, a pessoa que originou, é Raimundo o nome dele, né. Daí que saiu do Rundinho, né. É derivado de Raimundo. É um nome assim meio feio, né. Mas vem de Raimundo e tinha que ser no diminutivo, tá. Então ele ficou muito feliz. Eu acredito que todo mundo, né. E só você sair com o livro debaixo do braço e o autor depois preocupado, será que vão jogar no mato, será que vão levar, eu vou recolher os que tiver tudo. Fiquei até o fim, daí não sobrou nenhum. Me diga uma coisa, nós estivemos conversando no Salip, o que você achou do Salip? O Salip? O Salip, acho que era o décimo quarto, né. É, décimo quarto. Quando começou, primeiro, segundo, eu pegava os livros que tinha, que era mais pouco, e levava tudo para lá e eu tinha que vender tudo. E aí eu saía brabo às vezes que não vendia nada. E aí, sabe, ficava aquilo. E aí depois eu fui me adaptando e tal, e percebendo que o Salip, o Salip é um céu, tá. Nesse assunto do livro, quem está ali pode puxar porque ele diz alguma coisa, né. Então quando ele diz é um insulto, então aquilo para mim é o melhor lugar do mundo. Agora, para você divulgar, né, você vai ali, é como se fosse um terreno, planta, aí você tem o ano todinho para acolher. Essa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que já é alguma coisa que o Salip gerou, proporcionou. E você tem amigos que você encontra no Salip, de ano em ano, né, que você encontra lá e tal. Então, é, eu acho assim, é uma coisa essencial, porque aí precisa. Nunca pode acabar o Salip, o Salip que já tinha que ter começado antes. E eu acho a melhor coisa do mundo, a oportunidade de falar com gente que vem de fora, né. É um elo, assim, de intercâmbio, de ar, de poesia, muito forte. Eu acho o pessoal que organiza, uns heróis. E o que acontece, se é que acontece de negativo, eu não considero. Eu acho que o que ele tem de positivo é tão grande, né, que o resto não precisa falar. É que nem matemática, os novos fora, né, o resto nem se considera, né. Eu acho muito legal o Salip, quando acaba eu vou para casa morrendo de vontade de não ir, assim, sabe. Uma ressaca, assim, gostosa, né. É realizado, sei lá. E é uma coisa, assim, tão forte na gente, que é esperto até o sono, você acredita? Você vai dormir agora só daqui a um ano. Pois é, as bienais de fora são legais também, mas a gente não tem a identificação, né, com o Salip, que é nosso, que é um produto nosso, que está todo mundo ali, você vai esperando. E acontece muita coisa imprevisível, né. Acontece esse livro, O Pequeno Príncipe. Eu encontrei uns parentes meus, assim, que já iam saindo. Daí eu falei, eles falaram, você tem algum lançamento novo? Eu digo, rapaz, eu estou com o Pequeno Príncipe em cordeira. Eu disse, mas nós compramos, aquilo é seu. Eu ligo, é. Então, aconteceu o contrário, né. Geralmente, a pessoa compra porque é seu, né. Ah, eu vou comprar porque é meu amigo. Agora, isso daí, aconteceu o contrário. Quer dizer, o Salip, ele é cheio dessas coisas, sabe. Você chega lá, não sabe o que vai fazer, mas já começa a se ocupar com uma coisa. O inesperado está presente, né. É que nem no futebol, né. A surpresa e o suspense estão em harmonia constante, até quando o juiz apita. Pois, desse jeito, é o Salip. Perfeito. Perfeito, perfeito. Bom, meus amigos, com imagens de Ribamar Borges, nós conversamos com o Raimundo Clementino Neto, que nos falou sobre, tanto a adaptação que ele fez do Pequeno Príncipe em cordeira, quanto também as controvérsias do mundo de Duhundi. Sarau 16 é só pra vocês. Bom, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, nos nove anos da sua TV Assembleia. Que coisa boa contar sempre com o prestígio de sua audiência. Quero agradecer a equipe que me ajuda a fazer este programa, aqui nos estúdios, Carlos Melo, recém-chegado de suas gloriosas férias. Nossa equipe externa, contamos com o nosso querido Lu, Luiz Carlos. Lá no Switch, nós temos o Elias, nós temos a Kelly, nós temos o Guilherme e também o Davi. O diretor operacional da TV Assembleia, Rochael Figueira, diretora-geral, Cristiane Sequeff, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temístocles de Sampaio Pereira Filho. Obrigado, minha gente. Fique com Deus que eu já vou! Legenda Adriana Zanotto